Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Rodrigão, a gente não pode começar isso aqui de forma diferente. A gente sabe de todo o sucesso meteórico que aconteceu na sua vida de uma hora para outra e você agora com, principalmente, muito profissionalismo vem sustentando. Mas a gente quer saber quem é o Rodrigo Góes, como ele começou, a gente sabe que por formação você é nutricionista. Sim, sim. Mas da onde veio o Rodrigo Góes? Cara, o Rodrigo Góes veio numa fase pós-pandemia, né? A gente foi obrigado a parar de trabalhar. E aí voltamos, as coisas devagarzinho. E eu nunca tinha feito uma história mostrando no meu rosto até meio do ano passado. Eu nunca tinha feito um vídeo. Mentira. Nunca. Eu não gostava. Eu postava só coisas de nutrição com artigos científicos e informações. E aí um paciente falou, cara, eu gosto como você me explica as coisas. Faz um vídeo e joga no TikTok. O que é TikTok? Ele baixa, faz um vídeo e joga lá. E no dia seguinte, meu celular amanheceu quente. E tinha oito milhões de views. Primeiro vídeo. Aí eu falei, uou, look at me. Eu acho que eu levo o jeito. E aí, uma coisa foi levando a outra. Aí, em novembro do ano passado, completou um ano agora do meu primeiro vídeo no YouTube. Falei, vou virar as noites fazendo uns cursos. Mas você começou primeiro no Insta ou primeiro no TikTok? Comecei no TikTok, primeiro vídeo. Primeiro no TikTok? É porque no meu Insta eu queria manter mais profissional, porque era da clínica, não tinha tanta piadinha. Só que agora o Insta já era. Já é meu ali. Era da clínica, né? Mas agora... Mas eu comecei no TikTok, cara. Eu aprendi a editar sozinho e comecei a lançar vídeo no YouTube. Aí eu lancei um vídeo e viajei para o Rio de Janeiro. Aí deu uma semana e eu voltei no YouTube. Parabéns, você pode monetizar. Eu, como assim? Acabei de fazer o vídeo e já bateu as horas, sabe? E aí, estou indo nessa. Alguns viralizaram. A primeira a viralizar foi do padre Marcelo Rossi. Que o Casimiro reagiu, um monte de famosos reagiu. E desde então... Para mim, essa é a melhor parte disparada do bagulho, mano. É genial isso. O Papa Francisco, o Pope Francis. Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? E essa aqui... É isso. É o que aconteceu. Quando explodiu, você teve essa explosão meteórica na sua carreira. Mas, claro que tudo é um processo. Mas na clínica também, quando você teve a explosão, você também viu esse aumento logo no começo? Ou foi mais na carreira profissional? A gente chegou assim a ter 10 mil pessoas na lista de espera para atendimento nutricional. 10 mil? 10 mil. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso. Cara, foi assim, absurdo. Absurdo mesmo. Só para ter um contexto, você tem ou tinha uma clínica com a sua esposa que também... A gente teve que fechar. Eu e minha esposa, a gente abriu uma clínica. A gente formou junto, fez faculdade junto, estudou juntinho. E a gente decidiu abrir nossa clínica. Era o nosso sonho mesmo, né? A gente pegou um imóvel da família, reformou, fez tudo bonitinho. Só que eu não estava conseguindo dar atenção devida aos pacientes, porque nutrição se acompanha, né? Sim, sim. Então eu falei, amor, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que é hora da gente abraçar essas novas oportunidades. E eu preciso que você pare... Mas hoje esse processo da clínica aí está parado. Está parado. Você não pensa em fazer uma consultoria online, um time do Rodrigo Góes? Eu quero criar um time de nutres que formaram comigo, que tem a mesma ideologia, que eu sei que trabalho é bom. Mas isso leva tempo, né? Quero também fazer cursos de nutrição. Não quero lançar nada nas coxas, sabe? Ah, fazer bem feito. É, eu acho que é importante. Eu quero entrevistar as pessoas que vão trabalhar na empresa, conversar bem, definir os protocolos de nutrição que eu quero que a gente trabalhe. É porque a ideia é eles não irem no seu sucesso, e sim no seu nome e na sua essência de trabalho, né? Sim. E que seja bom para todo mundo. Entendeu? Então a gente planeja fazer cursos de nutrição e treino. Minha esposa também é formada em Educação Física, Atleta Pro e FB Pro. É, a consultoria está formada, né? Está formada. Você é formada em Nutrição, a sua esposa em Educação Física. E Nutrição também. E Nutrição. Olha que legal, que bacana. Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, a Pabriluco e o Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique. E ao utilizar o nosso cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.